Nós estamos no tempo do apocalipse mesmo, que quem não tiver a marca da besta não vai ser capaz de comprar e nem vender. E eu pergunto para você nessa época o que é que você vai fazer? Se imagine acordando amanhã sem dinheiro. Agora você não tem mais dinheiro e como é que você vai poder então se virar? Durante três anos e meio o anticristo vai perseguir aqueles que não aceitarem a marca da besta. No livro Poder Global e Religião Universal, o Monsenhor Sanahurra denuncia os planos da nova ordem mundial para a igreja e para o mundo. Tudo isso descortina as profecias para o nosso tempo. O padre Charles Armignon nos fala disso no livro Do Fim do Mundo, dos sinais que o precederão. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar, nem o dia nem a hora, mas sabemos que está às portas. Nós estamos no tempo do apocalipse mesmo. Isso não é só uma forma de dizer, é a verdade pura. E simplesmente o anticristo já está no mundo, pronto para ser revelado. Meus irmãos e minhas irmãs, justamente as profecias dizem, lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que quem não tiver a marca da besta não vai ser capaz de comprar e nem vender. E eu pergunto para você nessa época o que é que você vai fazer. Você hoje tem uma estrutura em volta de você, não importa se é um poder cognitivo, se você tem mais ou menos, mas você tem uma estrutura financeira que cerca você. Se imagine acordando amanhã sem dinheiro. Agora você não tem mais dinheiro. E como é que você vai poder então se virar? Aí tem gente que fala assim, Ah, mas eu sou aposentado, tenho aposentadoria. Então, mas você não tem a marca da besta, você não vai poder receber. O dinheiro está virando virtual. O Banco Central do Brasil está lançando moeda virtual. É bem complicado isso. O objetivo deles é acabar com o dinheiro em circulação. Deles que eu falo agora, a nova ordem mundial. É acabar com o dinheiro em circulação para ser mais fácil de cooptar as pessoas. Você imagine que hoje, quem não tem o passaporte verde, não está podendo, quem não é chachinado duas vezes, não está podendo entrar hoje no Vaticano, nos museus do Vaticano. Quem não tem esse passaporte verde hoje, não vai poder assistir as missas do Tapa Francisco, que ele vai fazer agora no segundo semestre. Ou está completamente chachinado, não pode entrar. Na França, os hospitais já estão aí querendo proibir a entrada de pessoas que não são chachinadas. E isso, só por causa da chachina, nós não estamos falando da marca da besta ainda. Então, preste bem atenção para onde eles estão indo. Olha só para onde o caminho que a humanidade está tomando. Tem lugar aí que a pessoa já não pode sair de casa. Tem países aí que já estão ensaiando isso. Não pode sair de casa se não for chachinado. Então, veja bem a situação. O que não farão quando for a marca da besta? Muito pior, com certeza. Então, você imagine assim. Como seria minha vida sem dinheiro se amanhã acordasse sem dinheiro? Se há esses recursos que eu tenho em volta de mim. E você precisa então começar a pensar em estocar alimento. Você precisa aprender na internet a estocar grãos. Tem um sistema que eles fazem que é semi-vácuo, que não precisa de equipamento nem nada, mas que conserva os alimentos e as sementes por anos. Comece a pesquisar isso. Comece a levar em consideração uma horta na sua casa. Comece a levar em consideração se você tem uma chácara ou se você tem condição de adquirir. Você realmente se mudar para lá e começar a ter uma criação de galinha, um pouco de peixe ali para você poder comer. Porque meus irmãos e minhas irmãs, quais são as necessidades básicas que você realmente tem? Durante três anos e meio, o anticristo vai levar isso daqui a ferro e fogo e vai perseguir aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então eu pergunto para você como é que nós vamos nos virar. Nós é que temos pensado nisso. Você precisa ter energia solar, ou energia eólica, se você estiver em um lugar que venda bastante, para que você tenha, então, condição de ser independente disso. Você já precisa ir olhando teu guarda-roupa e que tipo de roupa você precisaria para a sobrevivência. Faço de conta que você mora em uma chácara, você não precisa ficar saindo para a cidade em contos sociais nem nada. Quantas calças de moletom você precisa para dormir? Quantas camisetas você precisa para dormir? Quantas camisas ou camisetas você precisa para trabalhar? Mais ou menos isso. Nesse sentido. Se você vai para uma chácara, tem a vantagem que você pode abrir um poço de água, se lá não estiver ainda, e aí então ser independente de água também. Tudo que você puder pensar em termos de independência, remédio, vai pensando justamente em ser mais independente de médico e remédio tanto quanto você puder. Porque meus irmãos e minhas irmãs, eu sou do tempo que farmácia, não tinha essas drogarias bonitas como tem hoje, aquele montoeiro de remédio, eu sou do tempo que farmácia era farmácia de manipulação. Você mandava manipular, tinha algumas coisas prontas, outras tinha que só manipular. Depois voltou a moda de novo, a farmácia de manipulação. Mas a pessoa tomava chá, tinha aquelas pomadinhas, um guento que a avó fazia, aquelas coisas, e hernica, aquelas coisas, e a pessoa era curada. E muitas vezes até mais rápido do que tomando esse monte de remédio caro hoje em dia. Nós temos antibióticos naturais aí. É claro que a turma da nova era já se apossou disso também. A gente começa a falar de chá, parece que é da nova era, não tem nada a ver. Isso é só pirataria. Eles simplesmente se apossaram disso daí para dizer que é lá, é legal e tudo mais. Mas eu estou falando assim, de coisa científica. Porque o que essas indústrias farmacêuticas fazem? Eles vêm aqui na Amazônia, por exemplo, ficam convivendo com os índios lá no Mabô e só vendo quando o índio fica doente o que ele usa. Aí pega a planta, tira lá o princípio ativo da planta, faz o medicamento e vende caríssimo para nós. Da patenteia a gente não pode nem fabricar o mesmo remédio, mesmo sendo do país. Olha só a situação. Então, vai pensando nisso. E que é bom aí para controlar a sua diabetes natural, e que é bom aí para a sua pressão alta, pessoal que usa medicação assim direto, né? Que é necessário usar direto. Vai procurando as alternativas. Você pode plantar aí num vazinho, pode ter um chazinho ali, né? Chazinho de estômago, né? De melissa, que é calmante também. Tem lá chazinho de bolo. Tantas alternativas naturais que tem à disposição, né? Então, vá procurando nesse sentido. Se imaginar, estou sem dinheiro e agora? O que eu preciso mesmo? Mas é o que eu preciso mesmo. Não é o que eu acho que eu preciso. E para finalizar, é uma ideia que fica justamente a gente sendo previdente, tem que ser prudente, tem que preparar aí a igreja verdadeira para chegar até a volta de Jesus. Então, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Nas cidades menores, no campo, também especialmente nas cidades menores, existe ainda nas áreas rurais, o que a Globo adora mostrar aí, que eles chamam de escambo, como se fosse uma sensação, uma coisa super curiosa, mas na verdade é o que sempre foi. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é cartão de crédito, nem tudo é dinheiro digital. Eu vejo aqui as pessoas assim, trocando serviço. Um ajuda, um vizinho ajuda o outro a fazer a seca, na outra semana o outro ajuda aquele um a fazer a seca também. Paguem serviço. Eu vejo muita coisa nesse sentido. Eu vejo gente aqui que é assim, não tem vaca de leite, olha só que interessante, né? Não tem a vaca do leite, mas tem o dinheiro do leite, porque o dono cria as vacas, ele cria o bezerro. E o leite ele dá para o rapazinho tirar, e o rapazinho trabalha para ele, depois em troca, fazendo as coisas que precisa no sítio. São trocas que existem. Muitas coisas trocam, uma coisa, sabe? Uma coisa, aqui por ali uma galinha, por um saco de milho, enfim, essas coisas que dão troca, tem muita coisa que se faz assim ainda, na base da troca. Então nem tudo é dinheiro. Quem mora na cidade, acha que é uma vida que é impossível viver sem dinheiro. E as cidades vão ser mais atacadas. Inclusive, Nossa Senhora de Simbres, lá na década de 30, aqui no Brasil apareceu em Pernambuco, ela disse que nós teríamos guerra civil, sim, grandes tribulações, mas comunismo ia tomar as cidades, mas as capitais, as cidades grandes, não as cidades pequenas. Então pense nisso, é hora da gente ser prudente, é hora da gente, assim, armazenar para o futuro, para os anos de vacas magras que nós teremos do anticristo. Mas também e sobretudo, é hora de nós abastecermos a nossa fé, é hora de rezarmos muito, abastecendo a nossa fé, é hora de nós, assim, lermos muito o evangelho verdadeiro, é hora da gente estudar os santos e santas, abastecer a nossa fé, descobrir a beleza de nosso Senhor, se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo, por esse convite que Ele nos faz, de salvação eterna, entender definitivamente que nós temos um grande tesouro na nossa mão, por mais que fiquemos pobres nesse mundo, sejamos perseguidos, torturados, até mortos, o tesouro maior está aí, justamente depois da nossa morte, quando nós estivermos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Pense nisso, prudência agora significa isso, se preparar para o que está vindo por aí. Pense nisso, assim, todos os dias, e peça ao Espírito Santo que te mostre, e ao Senhor Anjo da Guaira também, o que é que você precisa fazer para se prevenir para esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.